No ano em que completou os 58 anos, a Fazenda Taliba Leonel, unidade de produção de sementes do Departamento de Sementes Mudas e Matrizes da CATE, onde foram criadas as variedades de milho AL, as quais há décadas contribuem para o avanço da produção familiar paulista, recebeu nos últimos meses um investimento de cerca de 3 milhões de reais. Em um plano de revitalização, elaborado para resgatar a área como a principal produtora de sementes do governo do Estado, foram adquiridos equipamentos, maquinários e insumos para o plantio de mais de 900 hectares de milho e soja. A Fazenda Taliba Leonel é o principal, é o carro-chefe do Departamento de Sementes da Unidade. Aqui na Fazenda nós já investimos mais de 3 milhões de reais só esse ano na parte de investimento, tanto na parte de equipamentos como na parte da aquisição de novos insumos para a produção. Então com isso a gente já conseguiu o plantio de 490 hectares de soja como rotação, grão, para que a gente possa preparar a área para o ano que vem plantar milho nessa área. Estamos plantando 460 hectares de milho, aí sim produção de semente. Fizemos um processo listatório, uma parceria para a recuperação de uma área de 490 hectares, que era uma área que estava bem ruim, a gente não tinha condições, o departamento não tinha equipamentos, não tinha condições de recuperar essa área. Então fizemos uma parceria junto com a APTA, junto com a Agência de Pesquisa, a Coordenadoria de Pesquisa da Secretaria, para que a gente pudesse fazer a recuperação dessa área e ao mesmo tempo teste de variedade de cana-de-açúcar. A gente vai investir na UBS, vai modernizar ela para poder processar toda essa semente. Vamos reformar dois pivôs, dos quatro pivôs que nós temos, de 120 hectares. Então nós vamos separar peças para que monte dois desses pivôs e tenha peça de reposição também por mais um tempo. Para testar as melhorias que estão sendo colocadas em prática, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, visitou a unidade no dia 15 de dezembro e exaltou o plano de revitalização. O ano passado foram 21 mil sacas que aqui foram coletadas de semente de milho e nós vamos passar agora no ano de 2017 para 122 mil. Talvez esse número pudesse ser suficiente, mas vamos estender em comentarmos alguns dados a mais. Nós agora terminamos com o plantio de 460 hectares de milho, 490 de soja e há uma parceria que já se iniciou agora de mais 460 hectares de cana. Isso significa quase que plenamente utilizar o espaço produtivo da antiga, histórica e gloriosa fazenda Abtaliba Leonel. E que eu reconheço estava subutilizada, não estava ali tendo um afluxo de iniciativas, recursos, gestão, que permitisse a ela ser plenamente produtiva como passa a ser desde esse ano e isso se confirma no ano que vem. Revitalizar significa voltar à vida, dar vida, ou seja, é isso que está se fazendo aqui na Taliba Leonel. Para celebrar essa revitalização, o secretário plantou uma muda de Jequitibá. O coordenador da CATE, que esteve na unidade no início do mês, também enalteceu o relevante trabalho da área de produção de sementes imudas, destacando a importância da revitalização da unidade de Ataliba Leonel. Isso tudo é um processo que nos traz muita expectativa no sentido de que nós podemos efetivamente integrar o departamento de sementes, e seus técnicos. Nós vimos muitas coisas hoje aqui que os próprios técnicos da CATE não conhecem. Então, a proposta de integração, não só com unidades fora da secretaria, mas dentro da própria secretaria, é um desafio e nós vamos estar buscando para que possamos efetivamente levar um serviço melhor para o agricultor. Para executar esse plano de revitalização, que inclui futuramente a modernização da unidade de beneficiamento e a instalação de um laboratório de sementes, foi criado um comitê gestor para a fazenda. À frente desse comitê, o engenheiro agrônomo Gerson destacou o investimento na área produtiva para a recuperação de áreas agricultáveis, que ocupam mais de 50% da área total, que abrange mais de 3.700 hectares. Bem, o comitê gestor, para cumprir todos esses projetos e a meta que foi feita, por exemplo, nós fizemos uma meta de plantar 470 hectares de soja, para fazer rotação com milho. Nós fizemos o projeto de plantar 460 hectares de milho. Esses dois projetos já estão, a soja já terminou o plantio no dia 20 de novembro e o milho não terminou ainda por falta de chuva. Nós paramos o plantio semana passada, voltaremos a plantar agora e acredito que fecharemos o plantio até o dia 15. Então, essa área toda, lógico, onde foi soja no verão, em janeiro, assim que tiver na colheita da soja, será durante a safrinha milho, toda ela com campo de milho. E a área onde foi no verão milho, no inverno, será plantio de campo de semente de aveia. Então, para realizar todas essas atividades, nós precisamos, primeiro, ter um equipamento ágil e versátil. Entre os equipamentos adquiridos nesta primeira etapa, estão um pulverizador autopropelido, uma carreta tanque, um trator e uma semeadora. Segundo o Fernando, que há 10 anos trabalha na área técnica da fazenda, essas aquisições já estão otimizando em muito o trabalho no campo, que também será beneficiado com novas ações previstas para 2017. Sem esse equipamento não é possível. São equipamentos que nos permitem um desempenho, uma eficiência operacional muito grande. O pulverizador, por exemplo, você consegue fazer grandes áreas em um dia, 150 hectares em um dia. Coisa que antes você precisaria de dois pulverizadores para fazer em três, quatro dias. E são produtos que você precisa aplicar, que são extremamente necessários para o desenvolvimento e sucesso do seu sistema produtivo. Outro ponto que otimizou a produção neste ano foi a terceirização do plantio de 490 hectares de soja. A gente fez um piloto este ano com o plantio da soja, os 470 hectares, que acabou depois culminando em 490 hectares de soja. Nós terceirizamos, foi terceirizado esse plantio. E a gente verificou que o custo dessa terceirização é vantajoso, então o preço, o custo dele é barato, em função do retorno, que a gente não tem esse problema de equipamento se quebra, sábado, domingo, plantar, que a gente tem dificuldade. Então, o que o produtor privado consegue fazer? Então, para a gente poder alcançar essa capacidade, a gente precisou fazer isso. No entanto, a contratação dessa empresa de terceirização para o plantio não significa a substituição dos funcionários que ainda atuam na fazenda, como afirma o diretor do departamento, muito pelo contrário. São importantíssimos para nós, porque a gente ainda tem o trato cultural também, tem que preparar a área para entrar com o plantio. Nós vamos fazer todo esse preparo, temos que fazer toda a parte de pulverização, tanto que nós compramos no ano passado, foi feito o investimento, compramos um autopropelido, um pulverizador autopropelido, de grande porte, para poder dar conta de toda essa área. É operado por funcionários da fazenda e foram capacitados, nós demos treinamento para eles. Então, veio a equipe, treinou, a gente está investindo na capacitação continuada dos funcionários para que a gente tenha reciclagem, para que eles entendam a modernização da agricultura. Então, os funcionários são valorizados pelo departamento. É que com essa parte de equipamento e o plantio e o coleta terceirizado, a gente pode dar agilidade ao processo, mas os funcionários serão fundamentais. Entre os funcionários, há casos de pessoas que trabalham em Ataliba Leonel há mais de 30 anos, como disse o de Oliveira, e que estão animadas com o plano de revitalização. Para nós foi ótimo, porque a gente está vendo que as coisas estão remunerando de novo. Então, as picadinhas que a gente tinha estavam meio paradas e agora começando de novo. Até na aposentadoria, a gente achava que nós não vamos ter condição de aposentar aqui. Então, é uma grande emoção de ter a modota, levantando de novo, plantando de novo, porque toda a vida teve assim. Para celebrar este momento de reflorescimento da fazenda, no dia do extensionista, comemorado em 6 de dezembro, na sede da unidade, a Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo, a Agroesp, fez uma homenagem ao extensionista Silmar Denus, que foi um dos principais mentores do desenvolvimento da linhagem de milhos variedades Ataliba Leonel. Na ocasião, Silmar agradeceu a lembrança e também falou sobre a sua alegria de ver o início do processo de reestruturação da fazenda. É uma emoção muito grande, porque eu sempre me senti extensionista. Todo o meu trabalho foi voltado para a extensão rural. Eu peço a Deus que esse trabalho continue de frutos e seja inspiração para todos os colegas que estão na atuação. E tenho certeza que o departamento vai continuar sendo um órgão vital para a agricultura do Estado de São Paulo e do nosso país. Depois das visitas do secretário e do coordenador da CATE, que se mostraram felizes e confiantes no plano de revitalização, ao final de mais um dia de trabalho na fazenda, em rostos cansados, mas satisfeitos de colaboradores que atuam na unidade há mais de 30 anos, pôde-se ver em cada um o desejo de contribuir para que a Taliba Leonel seja novamente a principal produtora de sementes do governo do Estado. E a gente fica muito feliz, porque pelo menos o filho nosso vai ver alguma coisa. Do jeito que estava, muita gente ficava muito sentida. Então é o que eu acho. E o próprio estímulo para o pessoal que trabalha na fazenda também, estimular que está sendo investido, que está sendo revertido, algo em prol da fazenda. Isso estimula ele a querer produzir mais, todo mundo. E é retorno para o próprio cidadão também. Isso aí é muito bom. Eu estou muito contente com isso. Abrindo os olhos do Ricardo Lorenzini, que dirige o nosso departamento, de cada um daqueles responsáveis pelas diferentes unidades que temos pelo interior e nos funcionários. O senhor, como você se referiu, aqui funcionário da Taliba Leonel, e todos que estão aqui animados, revigorados. A palavra que eles mesmos pediram que eu utilizasse é que há uma revitalização da Taliba Leonel. Legenda Adriana Zanotto